Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vindo você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Sou eu, Kaline Arnaldi, aqui da Missão de Aracaju. Estamos aí para todo o Brasil e o mundo pelo Sistema Canção Nova. E graças a Deus eu não estou sozinha. Está comigo aqui Isabel e o Alain e todo o Ministério de Música conosco. Graças a Deus. Quero convidar você já a colocar suas intenções. Para que nós possamos juntos render louvores à Santíssima Virgem, Mãe de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus, Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus, dizem, anunciai, os grandes louvores à Virgem, Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens, Virgens. Estrela da Manhã, Estrela da Manhã, Deus vos salve, Cheia de graça divina, Formosa e Lousão. Vai pra essa Senhora, em favor do mundo, Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, Deus vos nomeou, Deus eternidade, Para a Mãe do Verbo, Com o qual criou. Terra, mar e céus, e vos escolheu, Quando Adão pecou, Por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu Ouve Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus Coração, Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo E a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho o amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Amém Casa dedicada A Deus sempre terra Amém Sempre preservada Virgem do pecado Amém Antes que nascida Postes virgem santa No ventre ditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas as Suas obras com elas Ouvem Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhor, em mim os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve, trono do Grão Salomão Arca do concerto, velo de Gedeão Píris do céu clara, sarçada visão Pavo de Sansão, florescente vara Deus vos escolheu para ser mãe sua E de vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas E tendes vosso trono sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Coração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do Mundo E a nenhum pecador desamparais Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem da Trindade A alegria dos anjos Dá por ex-exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Porto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita e sacerdotal Sois da castidade e símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Qual sois vossa senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Indesprezás Onde senhora em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amém Que é um só Deus Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidades De torre De torre do arnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão A força Foi por vós Frustrada Oh mulher Mulher tão forte Oh invicta Judite Vós que alentaste Jesus O sumo da vinho Regito Curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria No Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa Primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Deus Oração Santa Maria Rainha Dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do mundo Que a nenhum Pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhora Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da Bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com o vosso Com o vosso Valor Glória Seja ao Pai Ao Filho Amor Também Que é um só Deus Em pessoas Três Agora E sempre E sem fim Amém Deus Deus vos salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba As sumas Alturas Desce Deus Do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Esplandece a virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com o vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizestes no céu Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Foque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Roga e a Deus vós Virgem nos converta Que a sua ira Se abate de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Entre suas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Voz acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro nada Por vós mãe da graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa Porta que estás Para o céu aberta É óleo derrapado Virgem vosso nome E os servos vossos Vos ao sempre amado Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busco amores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponte Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos A vós virgem pia Estas orações Para que nossa guia Vá de vós adiante E na agonia Vós nos animéis Ó doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr perpétua saúde Do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Agradecemos a você Que esteve conosco Que rezou conosco O ofício da Virgem Maria Deus abençoe Deus abençoe